Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas Corridas Malucas com o Luiz. Fala Luiz. Fala galera, estamos de volta aí, dessa vez Motomatness Airport. Pulando sobre telhados. Mas me diga uma coisa, por que não tem ninguém com a gente, cara? Por que não tem ninguém com a gente? É simples galera, porque nós decidimos agora que nós iremos trazer as corridas só a gente. Por que? Porque a gente é mal? Não. Nós somos muito bonzinhos. A diferença aí galera, é que o pessoal não tem respeitado a determinação que a gente impõe para jogar com a gente. Nós estamos gravando o vídeo. Nós estamos trazendo o vídeo para a galera. Então a gente tem que completar a corrida. Se aparecer em NC, a gente não mostra a corrida inteira. Então quem jogar com a gente tem que respeitar. E esperar antes de entrar. Esperar a gente chegar para entrar na corrida. Não é isso, Sam? Isso mesmo, cara. Eu vi que a galera do PS respeita mais do que a galera do Xbox One. A gente acabou de fazer essa corrida agora, galera. Acabamos de... Não terminar não. Acabamos de cancelar ela. Porque eu estava lá, cheguei primeiro, cheguei segundo. E tinha um inscrito atrás de mim. Ele viu que eu estava parado. Ele chegou, ficou parado um pouco e depois entrou. O que aconteceu? Dei o NC para o Luiz. O que acontece quando eu dou o NC para o Luiz? O Luiz não posta. O vídeo. Por que? Porque ele não quer mostrar que tomou o NC, mas não. Porque ele não vai conseguir completar a corrida. E não completar a corrida, não faz sentido. Não faz sentido fazer corrida. Sem completar a corrida. Nossa. Nós nunca falamos que éramos profissionais, alguma coisa assim. A gente está tentando trazer as corridas aí legais para vocês. E a galera aqui está procurando o link. Se você tem Xbox One, só entra lá. Só as corridas desse maluco aqui que está fazendo esse aqui. Que faz esse... Nossa Senhora. Ele que está na frente lá. Só bota a corrida, vai aparecer só ele, cara. E aí, Luiz, está conseguindo? Tu pode subir pelo vidro, hein, cara. É, mas eu não estou conseguindo subir pelo vidro, cara. O segundo, o primeiro não dá. Acho que a minha... Moto aqui, cara... Eu preciso melhorar as outras motos. Comprar uma Bat, alguma coisa assim. Essa moto não está legal, cara, para fazer esse tipo de coisa. E a gente descobriu que as corridas são mais elaboradas, melhor elaboradas no Xbox One. Sinceramente, cara. Porque a gente quisemos fazer uma igual essas aí no Playstation. Nossa, que fracassada aquela corrida, velho. O cara não coloca checkpoint, não coloca nada. E você fica caindo, morrendo. E não consegue passar. Por exemplo, esse aqui ele colocou o checkpoint ali. Se eu não conseguir, vou voltar lá. Simples. Ó, vou voltar de boa. Pronto. Porque eu estava no checkpoint bom. Ó, esse aqui é checkpoint bom. A gente fez uma no Playstation. Caraca, velho. Era muito difícil. Muito difícil, galera. Mas muito... Era para descer do Maze Bank. Então imagina você descendo do Maze Bank. O cara colocava checkpoint depois de... Sei lá quanto... Quatro, cinco obstáculos, velho. Descendo, hein. Ou seja, você caindo já era. Você volta no checkpoint lá na PQP. Eu acho ridículo. Você quer colocar uma corrida difícil? Beleza. Obstáculo difícil, ok. Nossa. É a culpa minha que estou trazendo essas corridas loucas, né? Que eu não é isso. Não, na verdade é assim, galera. Eu realmente... Me divirto. Mas nem tanto. Porque realmente tem corridas que são muito complicadas. E passa um pouco do ponto da diversão, né? Eu acho que tudo na vida tem que ser divertido. No momento que você não se diverte, acho que não perde um pouco o sentido, né? Então, assim, para mim eu acho que precisa dosar. Tem gente que não sabe dosar muito bem. As dificuldades das corridas. E o que acaba... O que era para ser divertido acaba sendo penoso. É, é o estado do masoquismo, né? É, e aí fica complicado, né? Essa é uma corrida divertida, eu acho. Por quê? Porque essa aqui, o cara põe vários checkpoints. Corrida também não é simples, não é das mais fáceis. Tem mais fácil, tem mais difícil. Mas é uma corrida que você consegue fazer. Com bastante checkpoint, bastante alternativa. Se você cair, ele põe algumas rampinhas para te ajudar e tudo mais. E acaba sendo que é possível fazer a corrida. Agora tem umas que, meu Deus, passou da... Da... Daquilo que é divertido para mim, né? Você já está voltando, cara? Só estou saindo daqui. Vou para o estacionamento. Bom, peguei o outro checkpoint aqui. A gente restaura isso aí. Eu espero que... Tem um ponto que eu roubei, hein, cara? Nossa. Passei com um bumbum no chão, velho. Uh, passei vazado. E é isso, galera. Condição sine qua non para jogar com a gente. Galera, esperar a gente terminar, entendeu? É, sempre foi respeitado isso no Playstation 3 com o comando antigo, cara. Sempre foi. E foi respeitado também no PS4 hoje, naquela corrida bosta que a gente fez. Mas, Xbox One está difícil, hein, cara? A galera acha que não está acostumada a jogar com a gente. Sei lá. Tu terminou, chega lá, fica parado, cara. Até ela não perder. E para lembrar que isso aqui, a gente não... Esse tipo de corrida, sinceramente, nós não estamos preocupados quem vai ganhar e quem vai perder. É completar, entendeu, galera? Completar. Então, a gente não está um pouco se lixando com o dinheiro, com a performance, não sei o que. Entendeu? Então, a galera tem que entender isso quando entrar com a gente. A gente precisa completar a corrida. Não? Chamar a título da corrida da reclamação, velho. Porque, ó, galera, sério mesmo. A gente ficou quase duas horas tentando gravar uma corrida, pô. É sacanagem, velho. Aí prefiro ficar sozinho de gravação com o Luiz e o GG, velho. Não chamo mais ninguém também. Ontem foi a mesma coisa. Antes de ontem foi a mesma coisa. Está virando uma bagunça, cara. O que era divertido com a galera do PS3, não está sendo a mesma coisa no Xbox One. E a gente está jogando o Xbox One, porque eu percebi que as corridas do Xbox One são muito mais elaboradas que... que do Playstation. Eu tentei achar corridas novas, só repetidas, que já fizemos, né? Não tem novidades no PS4. Não saíram ainda. Nossa, pô, melhor eu voltar. E aí, eu não falei com o motorista? Bom, pelo menos eu estou correndo um pouco melhor do que da outra vez, viu? Não muito, mas enfim. E uma corrida tensa, hein, cara? Corrida tensa. Eu estou vendo o Sun ali, eu estou vendo o Sun ali. Ah, eu tô vendo coisa errada, velho. Você tá esperando, afinal? Tô esperando não. Não chegamos ainda. Tem que voltar lá, velho. Que final é esse que você tá falando? Putz, 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 putz. Putz, 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 putz. Cheguei. Tô quase, hein, velho. Tô longe, não. Tô voltando também. Uou, 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 uou Chegou já? Uhum Só espera, é aqui mesmo? Sim Prontinho Pô, eu finalizei mesmo? Tá bem que entrou, porque ficou um suspense no ar Caramba, que que é isso? Não vai mostrar meu número? Nossa, é muita grana hein? Ô boa, ué, boa É isso aí galera, se você gostou Não esqueça de marcar como gostei, de ser nosso favorito Deixa um comentário, se vê no próximo vídeo Valeu, falou, falou, tchau Luiz Falou galera, a gente se viu no próximo Vídeo de corridas insanas, malucas Dos infernos, não é isso aí Grande abraço, fique com Deus e até mais Seja feliz Tchau Tchau Tchau